Esses apartamentos que vocês estão vendo, são todas obras nossas. Nós já fizemos e entregamos. E fizemos as famílias ficarem felizes, porque conseguiram comprar um apartamento que é o objetivo de todo o trabalho. Agora, bem-vindo ao apartamento aqui, onde ele é decorado, fantástico, do Ilhas Polinésias. Você ficou impressionado com uma sala de jantar de seis lugares, com uma sala de estar com um barzinho? 81 metros quadrados com dois dormitórios. É impressionante. Quem vem se apaixona e compra. E ele é cheio de diferenciais. Vamos lá. O primeiro diferencial, o ponto de localização. Você estando num ponto central, vai sobrar tempo pra você ter muitas coisas pra fazer. O seu joguinho de tênis, o seu futebol, o seu lazer. De fácil acesso pra diversas regiões, aqui perto do Lago do Cambuci, perto da Roda Independência, tudo aquilo que o pessoal precisa. Outro diferencial, você sai da cozinha para os quartos, sem passar pela sala. E o mais importante diferencial, você vai ter uma churrasqueira na varanda. Uma super varanda com uma super churrasqueira, um apartamento super espaçoso, gente. Um padrão de dois dormitórios com uma suíte, uma vaga de garagem. Agora, que lazer, né? Piscina com deck, quadra poliesportivas, três salões de festa, salão de jogos, playground, tudo. Tudo que é bom pra você viver. E o lugar, o lugar tem tudo. As faculdades, os supermercados, todos os pontos necessários pra se viver bem, você vai ter aqui, pertinho. Pronto, só falta você vir pra cá. Exatamente. Em 22 meses eles entregam. Preço, preste atenção, porque realmente pra esse padrão, tá um preço muito acessível. Vamos lá. A partir de 105, com 500 de entrada e 3... 500 de sinal e 3 mil de entrada. 3 mil de entrada. Pouquinho, né, gente? E o resto, o resto vem aqui que a gente faz qualquer negócio. E vai fazer negócio mesmo. De você realizar o seu sonho e ter a sua casa própria. É de segunda a segunda, das 9h às 18h. Você também pode ligar, marcar o horário, que é um atendimento VIP fantástico que eles têm. Com a Justo Azambuja 79. Telefone? 3277. 1040. Construção e incorporação? Gambi Souza. E vendas? Nossa, a termo. Só podia ser Ilhas Polinésias. Vem, vem.